Meus avós e meu pai conheceram a alimentação vegetariana, ficaram muito encantados por esse tipo de alimentação. Há 40 anos atrás, então era pouco divulgado e tal. Aí eles resolveram mudar o hábito alimentar. Eles queriam montar um restaurante para trabalhar nessa área, sim, era o sonho dele. E São José já tinha, daí ele foi para Taubaté, nós fomos para Taubaté, e montamos um restaurante. Ficamos com 40 anos, o restaurante já tem 40 anos de existência lá. Aí, como eu já sempre nasci no meio da família, trabalhando com restaurante, eu quis continuar esse trabalho. E eu fui aprendendo o jeito de administrar, o jeito de preparar os alimentos, a parte vegetariana, da culinária vegetariana. Então, daí, nisso aí, nós fomos pegando um pouco o jeito, mas crescendo junto, né? A minha avó ensinava bastante, e a gente, daí eu pensei em tentar desenvolver algumas coisas também, e nisso foi crescendo, e eu fui ficando nesse ramo mesmo. Eu cheguei aqui no restaurante da Novo Tempo, com indicação da Darlene e do J. Washington, o esposo dela, que eles falaram que eles estavam querendo contratar uma cozinha vegetariana para trabalhar com eles, aqui na Novo Tempo. Aí, eu fiquei sabendo, eles me deram uma força, falaram, ah, vai lá, leva a sua proposta de trabalho e tal. Eu vim, entreguei a proposta. No primeiro ano, não deu certo, porque estava em ajuste ainda. Depois, apareceu a oportunidade de novo. Aí, no segundo ano, eu consegui entrar. Graças a Deus, a gente entrou aqui em 2012. Aí, quando chegou final de 2012, falei, será que eles vão renovar o contrato? Fiquei meio apreensivo, né? Aí, passou 2013, 2014, 2015. Eu falei, nossa, graças a Deus, a gente deve estar agradando, porque a gente está continuando. E estamos aqui até hoje. E eu só tenho a agradecer a Deus e a Novo Tempo, por essa fase que a gente trabalha aqui. É muito boa. No restaurante da Novo Tempo, hoje, a média, eu sirvo uma média de 170 a 200 refeições por dia. Para mim, foi uma alegria muito grande entrar aqui na Novo Tempo e trabalhar e conhecer as pessoas. Aí, eu pensei, falei, nossa, senhor, o senhor é tão bom para mim, eu quero também participar ajudando, sendo um anjo da esperança. Isso ficou mais forte ainda quando eu vi o Anjos em Ação, que todo mundo trabalha como voluntário, todo mundo na correria, para aquele dia acontecer, que é um dia muito especial para o Novo Tempo, né? Então, isso aí, para mim, eu achei muito legal e reforçou mais ainda. Aí, eu procurei um dos atendentes e falei, não, eu quero começar a colaborar também. Para mim, ser um anjo da esperança é ajudar a chegar em alguns lugares que a gente não chega e nunca iria chegar, né? A mensagem vai muito além daquilo que a gente pensa que vai, né? Então, isso, para mim, é muito gratificante, assim. É um trabalho, assim, você dá um pouquinho de você e isso se transforma num gigante, né? Uma coisa estrondosa, né? E aí